Hoje, para mim, estamos dando mais três passos. Nosso governo está entregando para o município, a nossa farmácia municipal, o polo do PROCON. Trazendo os trabalhos do PROCON para a nossa querida cidade do Passo de Camaragibe é um motivo de honra, porque levar o PROCON para o interior do estado é levar direito e cidadania. E é isso que o povo do interior do estado de Alagoas está precisando. O PROCON representa para mim uma conquista, um serviço importante, onde nós vamos atender o consumidor com muito respeito, com muita dignidade e com muita cidadania. Além de gerar empregos, os nossos jovens foram escolhidos para atender não só o consumidor daqui, mas também de toda a região. E a nossa Secretaria de Saúde? Era uma preocupação que eu tinha, que eu tenho, na verdade, é de atender bem as pessoas, os nossos pacientes serem bem assistidos, bem atendidos. Para mim, é a pasta mais importante, além da educação, é claro. E o meu compromisso, na verdade, é em tratar as pessoas com muito carinho, com muito zelo, e trazer os benefícios, porque nós merecemos. Prefeitura de Passo de Camaragibe. Um passo à frente. Legenda por Sônia Ruberti Música